Olá, seguidores do canal Brenda Santonioni. Boa tarde. Tarde chuvosa, né? De chuva abençoada para encher os nossos mananciais aqui em Viçosa. A gente fica muito feliz com essa chuva. Tem que sermos gratos. Hoje nós vamos conversar com o Viçosense, que está estudando nos Estados Unidos, é biólogo e participou de uma recente descoberta que movimentou o mundo da ciência. E ele vai já estar no estúdio aqui com a gente. Nós vamos entrar no ar em instantes. Eu quero primeiramente fazer a lembrança a vocês. A nossa live já está lá no canal Brenda Santonioni no YouTube. Então é interessante vocês irem lá. Ó, já estão ao vivo lá. E fazer o quê? Compartilhar a live. Porque aí essa informação, esse orgulho que a gente vai passar hoje para os outros de exemplo, que é um Viçosense fazendo sucesso em tempos de pandemia, que só temos notícias ruins, ó, eu já vou compartilhar, ó. Compartilhei. Então já está compartilhado. E vocês podem fazer o mesmo. Então nós precisamos que mais pessoas conheçam e se inspirem nesse Viçosense, assim como temos outros espalhados para o mundo todo, temos aqui no Brasil também, conquistando o seu espaço através da educação, que é de fundamental importância hoje em dia. Eu vou ler um pouquinho aqui antes do trecho da matéria publicada pela Universidade Federal de Viçosa, onde fala do Flávio, esse nosso entrevistado de hoje. Ele conta aqui, olha, que o interesse pelo tema surgiu durante a época que estudava na UFV. E ele fala que, abre aspas, sempre gostei de evolução no final da graduação e no mestrado, quando também fiquei fascinado pela biogeografia. Nós não sabia desses termos tudo, tá, gente? Tudo que significa. Me interessei por biologia molecular. Juntei os assuntos e acrescentei a paleontologia. Chegando ao que estou estudando agora, afirmo. A gente vai descobrindo o que a gente gosta na vida e vai se dedicando, não sem percalços, não sem dificuldade, né? Mas a gente vai chegando lá. Quero falar que essa live tem o apoio da Floricultura Bicuíba, nossa parcerona neste mês de março todo, mas também do Luke Pet Shop, lá em Silvestre. Pessoal de Silvestre, preferência aí ao Luke Pet Shop e a Marmoraria Carrara, ali do Cantinho do Céu, nosso amigo DJ Marro. Fizemos um sorteio semana passada, a menina que ganhou a pia de banheiro ou nicho, é lá de Porto Firme, vai vir buscar, porque o nosso canal já está ficando regional. Isso é importante. E hoje, internacional. Não é isso? Lembrando que essa semana também nós temos o sorteio, já está lá no Instagram oficial do canal Brenda Sumprinho, né? Quem quiser ganhar uma extensão de cílios, a Arlete Lash Designer, lá do One Day Spa, está sorteando. É só marcar, vai lá que as regras estão lá. Já vou chamá-lo aqui para entrar, porque ele está com a gente, já tem até comentários aqui. O negócio está bom, vamos lá então, quer ver? Seja bem-vindo, Flávio. Oi, tudo bem? Tudo bem. Eu sei que você é um rapaz tímido, o contrário da sua mãe, Carmen, que é expansiva. Sim, isso é um pouco. Me diga aqui, você estudou aonde aqui em Vissó? Deixa eu fazer uma pré-apresentação aqui, ou nova apresentação para Vissó. Onde você estudou aqui? Eu fiz ensino fundamental no Equipe, no Carmo, aí no ensino médio eu fui para o ângulo, aí em 2011 eu entrei na Biologia no UFV e formei em 2016, aí eu fiz mestrado em Biologia Animal de 2017 até 2019, aí eu acabei em abril de 2019 e aí de agosto de 2019 até Deus sabe quando, eu estou no doutorado aqui nos Estados Unidos. Você tem alguma lembrança desse tempo de estudo aqui no Brasil, numa dessas instituições que você estudou, que você fala aí agora, ai lá era assim, era tão bom? Olha, eu sempre tenho um UFV no meu coração, que fui criado lá, né? Então, se eu estou aqui é porque é alta da UFV. E... Ah, eu sempre sou grato à Universidade Pública, depois de estar estudando aqui, vendo que não tem isso, sempre que eu tenho que pagar qualquer coisa, já me vem daquela dor no coração, ah, saudade da Universidade Pública. Mas, eu sempre estou com UFV no coração, então, tipo, sempre, tudo que eu sei de Biologia hoje é graça ao UFV. Então, se eu estou aqui, vou ter sempre memórias boas de lá, e são muitas, então é difícil pegar uma. Flávio, como você lidou aí com o frio? Normal? Você gosta? Nossa, eu adoro frio. Adoro, adoro. Eu já morei no Canadá há um tempo, o Canadá onde eu morei era mais frio. Então, o frio é que chega nos menos 20, mas de vez em quando só. Aqui é um dos lugares que mais nevo nos Estados Unidos, então, a neve me estressa um pouquinho às vezes, mas faz parte, né? Mas é bom saber que... Pode falar? Você falou que aí é perto do Canadá. Eu estou a 20 minutos do Canadá, sem zoeira. No estado de Nova York. No estado de Nova York. Eu consigo ver o Canadá da minha cidade. É um rio. Só que a fronteira está fechada agora. Sim. Que bom. Me fala o seguinte, olha, eu quero poder te apresentar, eu li um trecho da sua entrevista lá para o UFV, que você fala que sempre gostou da evolução, a gente fala da evolução das espécies, não é isso? Isso, isso. E no final da graduação e no mestrado, quando também ficou fascinado pela biogeografia, é saber a... Me explica aí. Biogeografia é saber como as espécies se dispersaram ao redor do mundo. É tipo assim, por que que espécie X está no lugar Y? E por que, sei lá, que um rio... Tem lugar na Amazônia, por exemplo, que tem um rio X, uma espécie de macaco em cada lado da margem. Então, eu agora trabalho, tem espécie que está aqui, porém tem descendente muito próximo de bicho asiático. Então, a gente entende essa relação de como eles chegaram lá e quando e talvez até por motivos, mas é entender como os espécies se dispersaram. Tá, mas aí, por isso que você fala biogeografia, aí a gente pode nos remeter ao pensamento é da pandéia, como que é? Quando que era um... A gente pode nos remeter a isso para falar com a separação dos continentes, o que virou os continentes, é por isso que o macaco ficou do lado do rio, o outro ficou do outro lado? É basicamente o mesmo princípio. Se você pensar onça e leopardo e leão, eles são do mesmo gênero, assim, eles são muito próximos, eles são muito próximos biologicamente. Mas está cada um em um continente. Então, eles tinham um ancestral comum, que vivia na pandéia e quando separou, na verdade foi um exemplo ruim, foi um exemplo ruim, desculpa, desculpa, desculpa. Na verdade, pensa em dinossauro, que a gente tem dinossauro fóssil na África e no Brasil. Então, tipo assim, tinha um ancestral comum, aí os continentes separaram e criou uma barreira entre eles. Aí eles não... Muitos animais não conseguiram cruzar essa barreira. Então, formaram espécies diferentes em cada lugar. Mas tem espécie que conseguiu. Por exemplo, os macacos da América do Sul, eles vieram de barco da África para o Brasil, para a América do Sul. Barco? Barco, a gente fala assim, de rafting, né? Eles provavelmente sentaram num tronco e foram. Olha que luz. E qual a importância de eu saber, hoje em dia, eu, a cidadã comum, saber se um veio de um lugar e veio do outro? O que é que isso vai interferir na minha vida como pessoa? Primeiro que a gente vai ver como que o nosso impacto no mundo está causando nas espécies. Tipo assim, e também isso influencia muito um bicho do Ártico, por exemplo. Quando começou a esquentar, eles começaram a migrar mais para o sul. Então, a gente também consegue entender como as nossas climáticas afetaram essas espécies. E a gente vive numa mudança climática hoje. A gente se prepara, sabendo com essas informações, a gente se prepara para os processos mudarem. A gente consegue prever como algumas espécies vão responder ao clima. Tá. E o clima, o Flávio, que vem mudando, muitos cientistas apostam que isso é mais que natural. É um ciclo que a Terra faz naturalmente, de esfriamento e aquecimento. É isso? Isso é verídico? Isso é verídico, por exemplo, se a gente pegar nos últimos um milhão de anos. No começo, a cada 40 mil anos, tinha uma Era do Gelo. Aí, de um certo ponto, mudou para a cada 100 mil anos. Por algum motivo, elas começaram a ser bem mais fortes. Aí, a última Era do Gelo acabou há 10 mil anos atrás. E, quando a temperatura esquentou, muitas espécies foram extintas. Tipo assim, o mamute, o rinoceronte peludo que existia. Todos os mamíferos muito grandes que a gente tinha, praticamente foram tudo embora, porque esquentou. E, só que, geralmente, o ciclo era de 40 a 100 mil anos. Agora, a gente está conseguindo... O ritmo está mais forte agora. Então, a tendência é que continue nesse ritmo. Isso, é que está muito... O ritmo é muito mais forte. Então, algumas espécies, simplesmente, não vão conseguir se adaptar. Porque, quando a gente fala que teve ciclos, teve vez que, tipo, durante a Era do Gelo, que teve um período relativamente quente, que floresta conseguiu se regenerar. Por isso que os animais conseguiram cruzar o State de Bering, durante a Era do Gelo. Então, aí teve esses intervalinhos, sabe? Então, agora está sendo muito rápido. E, quando a mudança é devagar, mamíferos conseguem se adaptar. Se a gente pensar no mamute, no rinoceronte peludo que eu acabei de falar. Na última, enquanto a temperatura estava oscilando, frio e quente, frio e quente, eles estavam de boa. Tem mamute para tudo controlado. Assim, na Rússia, no Aláscoa, vocês acham ele tranquilamente. Tem uma cidade na... É fóssil, né? Tem uma cidade na Sibéria que eles até vendem aqueles dentes de mamute, de tão comum que é. Aí, quando a temperatura esquentou, eles não aguentaram. Porque só foi esquentando, esquentando, esquentando. Então, tipo, a gente consegue ver que algumas espécies, dependendo do ritmo que for a mudança, eles se adaptam. Porque a gente imagina um mamute como um animal super adaptado ao frio. Tá. Mas nós, humanos, somos, neste momento, o momento que eu falo, nesse período de tempo, os responsáveis por o aquecimento. Isso é fato. Nós estamos mudando isso tudo. Sim. Sim. Assim, não a gente está mudando. A gente está dando condições para ser mais rápido. Tipo, o nível de óxido de carbono está muito mais alto do que se a gente não tivesse, sei lá, carro, por exemplo. Então, o efeito estufa aumenta. Então, meio que a gente potencializa alguns efeitos que naturalmente aconteceriam. Tá. Mas nós, seres humanos, vamos nos adaptar? Nós vamos sobreviver a essas mudanças? A gente tem um negócio que a gente chama de ciência e tecnologia. Se a gente está aqui até hoje, é porque a gente... A gente tem um cérebro muito grande. Então, a gente consegue dar um jeitinho nas coisas. Nossa, mas se tiver um presidente que... Em todos os países tiver um presidente igual a nós, que nega ciência, nós vamos perder. Aí o mundo acaba. Aí eu dou dois anos. Não tem jeito. É. Aqui, você tem quantos anos? 29. 29. Você ainda é muito novinho. Assim que você acabar o seu doutorado, né? Isso. Você pensa em quê? Voltar para o Brasil. Trabalhar na área. Trabalhar na área. Aí, aonde é tudo Cenas do Futuro. O meu único plano é acabar aqui e voltar. Mas você acha que a sua volta é uma... Eu perguntei isso para uma fisiculturista, Flávia, recentemente. Só a Charata, hein? Flávia, recentemente. Ela estuda na UFV. Você acha que você vai vir para poder pagar o investimento que o Brasil fez em você? Ah, podemos falar que sim. Eu vou retribuir um pouco. Colaborar com o nosso progresso, né? Se Deus quiser. Se existe o Brasil até lá, né? Se existe o Brasil. Vai ter. O Flávio, rapidamente, nós estamos vivendo uma pandemia mundial que a ciência está nos salvando a tempo, a um tempo recorde. Sim. Porque um ano, um ano, um ano, muitas tecnologias avançaram, a vacina em um ano ficou pronta. Você acha que essa é a tendência? Ter resultados científicos e as tecnologias ser colocadas no mercado mais rápido? Você acha que essa é uma tendência? É o que eu falo. É o seguinte. Enquanto tiver dinheiro rolando com a ciência, as coisas vão vir rápido. Investimento. Investimento. As vacinas vieram rápido porque o mundo precisava urgentemente. Então, teve muito investimento em cima delas. Então, né? Nossa, elas foram muito rápidas. Tem gente que compara com vacina, sei lá, que foi desenvolvida nos anos 1900. Obviamente, lá ia demorar 50 anos para desenvolver uma vacina. Mas agora a gente tem a tecnologia, tinha o dinheiro e... É isso. As vacinas são seguras. Independente do que o senhor Bolsonaro fala. Por que você acha que nós não tivemos, então, a cura da AIDS? Porque o vírus da AIDS é um vírus que se muta muito rápido. Muito, muito rápido. Tipo, o que o vírus da... Eu li um artigo uma vez que o que o vírus da... do corona, se teve mutação dele até hoje, em um ano, é menos do que um vírus da AIDS muda em dois meses numa pessoa. Pode que hoje ninguém morre de AIDS mais, né? Não, é. Tem um tratamento, assim. Mas é porque é difícil que o vírus, ele muda tão rápido, que você faz a vacina X, que vai atacar tal parte, mas daqui a alguns meses, essa tal parte pode estar diferente. A gente tem visto aí que algo que foi antes do corona, certas vacinas também estão sendo adicadas para ela. É, muito obrigado. A gente tem graças a vocês. Eu entrevistei uma professora também recentemente, vai pro ar ainda essa semana, professora Fabiana, que fala da importância das mulheres na ciência e no mundo. Fabiana Mello. Se não me engano, nós vamos colocar a entrevista dela no ar amanhã. Aí, na sua equipe, existem mulheres, inclusive a... Como se chama? A orientadora é mulher. Aqui no meu laboratório, eu sou o único homem. Ó, gente, bendito ao fruto. Tem um outro professor que descobriu o que colocou os fósseis, mas que a gente trabalha diretamente aqui, que é basicamente só mulher. Então... Pode, desculpa. Você sente a vontade? Super, super a vontade, super tranquilo. Eles são... O pessoal aqui é muito, muito... Meu laboratório, eu gosto muito deles. E as mulheres são mais organizadas mesmo? Comparar comigo, sim. Então, a tese está aprovada. Não é qualquer um que falou. Mas eu não sou desorganizado. Eu tenho uma pessoa muito organizada. A gente conhece essa desculpa. Ô, Flávio, vamos lá. Então, quer dizer que na década de 1990, foi achado um fragmento para uma outra equipe que se confundiu até então, ou achava-se, talvez é confundido a palavra, achava-se que era um fragmento de urso que também teria acompanhado os humanos lá do Estreito de... Eu vou ter que procurar aqui toda hora, tá, gente? Eu não tenho importância de falar que eu não sei. Eles ligaram da Sibéria pelo Estreito de Beringue. Ah, isso aí. Então, primeiro acharam que era um urso. O fragmento de osso, ele tem tipo um centímetro. E nessa parte, eu vou confessar, na morfologia, na identificação pela forma, eu sou horrível. Eu tiro o chapéu para esse povo porque eu admiro muito eles. É um fragmento pequeno e o urso era um animal muito comum há 10 mil anos atrás. Muito mais comum do que é hoje. Então, tem muito urso naquela região. A gente tem muito poço de urso. Então, eles identificaram como um mamífero desconhecido. Um mamífero, ponto. Provavelmente sendo de urso. Aí, quando a gente está... Minha orientadora estava desenhando o projeto do financiamento dela. A gente trabalha para ver se o sudeste do Alasca foi um refúgio para espécies durante a última Era do Gelo. Então, o urso é um animal que estava muito presente. Então, é uma espécie interessante. Então, ela pegou, ela escolheu esse por ser mais um urso. A gente estava analisando como se fosse mais um urso. Aí, a gente consegue extrair DNA desses fósseis. E a gente extraiu e a gente comparou o resultado da extração com o DNA da mitocôndria de um urso. Aí, os resultados foram muito ruins. muito ruins. E os resultados estavam batendo como um cachorro. Só que a gente... Desculpa, pode... Eu quero saber o seguinte. É se a mitocôndria que hoje vocês comparam do urso de hoje? Isso. E do urso de hoje, a gente também tem mitocôndria de urso antigo também. Mitocôndria é o que não falta. De urso é o que não falta. Aí, a gente comparou e estava dando de cachorro. Mas o que acontece? A gente trabalha com o DNA antigo. O DNA, ele sofre... Ele se degrada. A concentração dele é muito baixa. Então, para contaminar, é um piscar de olhos. A gente, para extrair esse DNA, tem que ter uma sala toda especial, tem que ter aquelas roupas toda branca, tudo. Tipo assim, não pode nada com contato externo com nada. Então, a primeira coisa que a gente pensou é... de contaminação. Aí, a gente consegue fazer uma análise que mostra quão degradado o DNA está. Aí, ele tinha o padrão de DNA antigo. Aí, a gente começou coçar a cabeça. Mas a gente imaginou que era um lobo primeiro. Cachorro e lobo são... Mesma espécie, até. Aí, achando... A gente pegou vários... a sequência de DNA que estão disponíveis na aula de dados. A gente usou 1.106 sequências. E fizemos uma análise que comparava eles. Aí, esse cachorro... Aí, esse cachorro... A gente não tinha certeza. Ele se agrupou junto com cachorros antigos. Banco de dados. Isso. Aí, foi a confirmação que é um cachorro. E é um dos cachorros que existia na América antes dos europeus chegarem. E, além de tudo... Dentro do grupo desses cachorros tem subgrupos. Ele está num subgrupo sozinho. Que se diferenciou antes dos demais. Então, provavelmente, ele pode ser descendente de um dos primeiros cachorros que vieram com os humanos para a América. e isso é uma coisa interessante, porque, até então, acreditava que... Porque os cachorros, desde que domesticou, tem estudo em todo lugar do mundo que mostra que o humano vinha... O cachorro foi com o humano. E o cachorro era o último para caçar, para esquentar. Tem um artigo que fala que os cachorros eram úteis para manter a cama quente. Eu morro de rir, sempre que eu leio ele. Nós temos aqui também no Brasil uma história que as casas eram feitas mais altas. Antigamente, as vacas, os gatos dormiam embaixo e esquentavam a parte simples. Então, assim, o cachorro acompanharam os humanos em todo lugar. Só que na América do Norte, na América no geral, tinha uma diferença muito grande do fóssil mais antigo de cachorro e do fóssil mais antigo de humano. E nas análises genéticas, mostravam que tinha, tipo, 3 mil anos de diferença. 3, 2 mil anos de diferença. Aí, ficava a dúvida. Será que eles vieram na primeira migração ou se vieram depois? Então, até então, achavam que os humanos vieram sem cachorro e depois os cachorros vieram. Só que o nosso resultado conseguiu bater as datas da migração de quando os humanos desceram para a América do Norte, de quando os cachorros, de quando os cachorros também fizeram essa rota. Então, por causa disso, a gente consegue supor que os cachorros vieram com humanos desde a primeira migração. Já domesticados e companheiros, tinha utilidade, né? Exato. Que o cachorro foi domesticado no Velho Mundo, na Ásia, na Europa. Não se sabe o local exato. Provavelmente em vários países. mas análise genética mostra que eles foram domesticados há cerca de 30 mil anos atrás. Então, se você pensar que os humanos cruzaram o estreito de Bering há 23 mil anos atrás, então, tipo assim, já podiam ter acompanhado. Aí, depois, os humanos ficaram um pouquinho lá no estreito de Bering, que estava muito frio ainda. A temperatura esquentou, aí eles desceram para a América do Norte. Aí, essa data que a gente conseguiu bater. Foi a data que os humanos desceram para a América do Norte, foi a data que os cachorros desceram. E por que a gente consegue ter essa informação tão precisa sobre localização? Já viu o filme Era do Gelo? Sim. Sabe aquela hora que o esquilinho está com a noz e começa a bater na geleira, bater na geleira e a geleira quebra? Isso aconteceu. Isso, na verdade, foi quando formou um corredor no meio da América do Norte entre as duas geleiras grandes que tinham. até então acreditava que tanto o humano quanto qualquer outro bicho tinha andado por essa geleira. E, antes de pensar nos cachorros, os outros cachorros mais antigos, eles eram do centro dos Estados Unidos. Então, não fazia sentido eles andarem pela costa analisando isso. Aí, ok. Só que depois teve estudos que mostrou que esse corredor abriu há 15 mil anos atrás. Mas, só foi viável para a vida, para suportar a vida de vegetação há 13 mil anos atrás. O que não bate com os humanos vindo para a América, descendo a América do Norte com 18 mil anos atrás. Aí, fica... Aí, então, começou a... Outra teoria de migração foi pela costa do Pacífico. que quando a geleira mais leste, mais oeste, começou a derreter e formou um corredor mesmo. A gente tem que pensar que a maior parte da água do planeta estava congelada. Então, naquela região, os oceanos estavam cerca de 150 metros mais rasos. E estudos de um colaborador nosso, no sudeste do Alasca, mostrou que a geleira lá começou a descongelar há 17 mil anos atrás, pelo menos. Então, essa informação... Eu vou perdendo meu raciocínio e você dá uma pausa aí. O oceano, 150 metros... Na região do Pacífico, na costa do Pacífico. Quer dizer que naquela extensão de terra também foi a Arik que acha fragmentos? fragmentos? Qual é a importância desses 150 metros? Mas você citou aí, talvez eu tenha perdido o raciocínio. Eu citei só para falar que, tipo assim, se pensar que tinha uma geleira ali, então, como que eles iam andar? Aí você junta o fato da geleira ter começado a se retrair um oceano estando mais baixo e tinha um corredor de terra. Entendeu? Entendeu? Desculpa, eu não consegui ouvir. Pode continuar. Aí tá. Então, a outra hipótese de imigração que surgiu foi pela costa do Pacífico. Que, por estar perto do oceano, as mudanças climáticas foram menos intensas e o degelo estava ficando um pouco mais rápido. Aí começaram a achar vários fósseis de animais e humanos ao longo do Pacífico inteiro. o que sugeria a migração por essa rota. Mas até então, os cachorros mais antigos eram todos do meio do continente, no meio dos Estados Unidos mesmo, que não indicava nada. Aí, esse cachorro foi achado nessa rota. Tipo, o sudeste do Alasca é literalmente na rota do Pacífico. Então, isso dá um forte indicativo que eles andaram por lá. e vocês falam também, como vocês conseguem saber o que ele comia? Ele comia peixe e o resto da leia. É porque a gente fez uma análise, quando se for ser data, a datação que a gente fez foi pelo carbono-14. E quando você faz a datação, você automaticamente pega também dados do carbono-13. O carbono-13, ele é um, a gente pode considerar como uma amostra indireta sobre a alimentação que animais do passado tinham. A gente consegue concluir se ele tinha uma dieta mais marítima ou uma dieta mais terrestre ou intermediária. Aí, a gente conseguiu ver que ele tinha uma dieta completamente marítima, os resultados bateram com o tipo de urso polar. E tem um outro estudo no sudoeste do Alasca que fala que os humanos davam realmente restos de comida. e naquela região tem o que eles chamam de salmão de cachorro. Que é um salmão que parece que não é muito bom para dar um para os cachorros. Então, isso também é um forte indicativo que os cachorros estavam sendo alimentados pelos humanos. Obviamente, a gente não sabe o que ele comeu. Tipo assim, ah, se foi salmão, exatamente tudo, mas é pelos indícios que a gente tem, a gente sabe que é uma dieta marítima. Mas é uma análise indireta que a gente tem. Uma análise indireta. E a equipe que encontrou o urso na década de 1990, vocês ainda têm contato com esse pessoal? O que eles estão achando disso? Quando a gente falou para o pesquisador que achou ele que ficou fascinado. Ele nunca imaginou que... Oi? Ele é vivo ainda, pesquisador. Vivo, vivo. Ele é apresentado já hoje. mas ele ficou fascinado porque ele nunca imaginou que teria achado o cachorro mais antigo da América. Tipo assim, porque o nosso cachorro ele não é tão mais antigo se você compara. Ele é tipo assim 250 anos mais velho. Só que o local que ele foi achado com as análises que ele conseguiu fazer que aí a importância dele aumenta muito. Por quê? Por quê, Flávio? Que aumenta a importância? Não, porque aí ele também meio que gera a gente pode inferir sobre a nossa história. Sobre quando a gente chegou na América por onde que a gente andou. Porque a colonização da América do Norte sobre humanos é ainda meio misteriosa. A gente tem datas. Mas há pouco tempo acharam fragmentos utensílios no México de 30 mil anos. Mas a gente não acharam um esqueleto. Mas pode ser que os humanos estavam aqui muito antes se a gente não sabe. Que esse é um problema do registro fóssil. A gente fala que ele é incompleto. Então, todas as informações que eu falei até agora são informações que a gente tem hoje. Se amanhã descobrirem um cachorro no México de 13 mil anos a história muda. Sim. E o fragmento ósseo é um dos que vocês pesquisam. Qual é a outra coisa que vocês pesquisam para poder datar quanto a nossa idade aqui no continente quando a gente veio? Na verdade, a gente não trabalha com humano. O nosso estudo realmente é para ver se o sudeste da Alacca foi um refúgio durante a última Era do Gelo. Um refúgio, ou seja, que tinha floresta, que as espécies conseguiam habitar lá. Mas, a gente tem uma diversidade muito grande de animal. Muito, muito grande e geneticamente diferente dos outros animais da mesma espécie. Então, isso é um início forte do refúgio. Aconteceu que tinha um cachorro. E o cachorro, a gente tem uma relação muito próxima com o cachorro desde o começo. Então, quando a gente fala de cachorro, automaticamente liga a nossa história. Então, foi meio... Não, pode falar. Quando você fala de refúgio, na minha cabeça parece que vem um paraíso. Ali tinha um oásis, alguma coisa que os animais falavam é para lá que eu vou e eu para o extinto para lá. É isso? Basicamente, começou tudo com o gelar e eles ficaram cercados por algum motivo na região. E a região teve condição de manter. É. Só que, obviamente, a população diminuiu, a genética diminuiu, a gente consegue ver tudo isso. E a gente consegue depois traçar a assinatura genética do refúgio pelo continente. Porque, como eles ficaram muito tempo isolados, eles foram se diferenciando. Tipo, por exemplo, um exemplo da Europa. Na Europa também teve a mesma situação. Eles conseguem saber os ursos pardos de lá, de qual refúgio eles saíram. a gente consegue entender como que foi a migração, como que foi tudo. Então, tipo assim, aí, eu, principalmente, trabalho com ursos agora também, com cervos, o cachorro, e também vai ter raposa em alguma época. Então, a gente trabalha com vários mamíferos para chegar, para dar suporte para a hipótese do refúgio. E quando a gente encontra, vocês conseguem detectar a alimentação do cachorro? É a mesma que era do humano? Ou parecido? Que normalmente, nessa época, se dava o resto para os cachorros. Então, tu é que o salmão, que não era bom para o humano, era para cachorro. Então, os homens também consumiam peixe, essas coisas, dessa localidade? Até onde eu sei, não tem estudo sobre alimentação de humanos na região que a gente estuda. Porém, o estudo que eu falei do sudeste do Alasca, sim, o deles bateram. foi um valor bem semelhante de cachorro e o de humano. Você falou que não estão estudando os humanos, a área dos animais. Mas, como você sabia dessa informação, foi bom para a gente poder contextualizar. Agora, Flávio, quando vocês começam a estudar e começam a ter esse retorno do estudo, saber que dá certo, usando o que nós temos hoje de tecnologia para poder saber essa história ancestral, e você vê aí o interesse da mídia científica, National Geographic, a outra que publicou a Science, que é a referência, o que é bom para a sua carreira isso, ter publicado esses artigos nessa série? Eu fico conhecido e quanto mais gente conhece, mais citado o artigo vai ser. É a esperança. E a carreira de pesquisador é medida por citação. Então, quanto mais sucesso o artigo fizer, melhor. E meio que não importa, você tem 100 artigos que nenhum é citado. É melhor você ter um artigo que é citado 100 vezes. A citação é a referência para outros estudos. Isso. É quando você está lendo um estudo que eles falam ah, não sei o que, não sei o que, coelho 2021. Sempre que alguém se refere a você, isso é o que importa. E você acha que sendo um brasileiro aí na, no meio dessa equipe, tem mais gente de outro país ou os outros todos são americanos? Meditadores dinamarquesas. E o resto é americano. E aí, como que funciona essa questão do financiamento? Você falou que ela teve que inscrever o projeto em algum lugar. Ela escreve esse projeto igual o CNPq no Brasil? Sim, sim. Ela submeteu para a Fundação Nacional de Ciências dos Estados Unidos, que é o órgão de fomento daqui. Só que tem muito mais dinheiro que o CNPq, né? Aqui. Ah, tá. O que que são os cães de pré-contato? O que que é isso? Cães de pré-contato são todos os cachorros que habitavam a América antes dos europeus chegarem. Então, até 1500 anos, até 1500, basicamente, todos os cachorros que habitavam a América eram habitados. Inclusive, teve pré-contato no Brasil, que a gente tem registro dele, literalmente, do Alasca até a Argentina. E, inclusive, recentemente, saiu um artigo com genética de um pré-contato da Bolívia de mil anos. E o do Brasil já foi encontrado tem 1700 anos no Rio Grande do Sul. Tem o na Argentina também, que é cerca de mil anos. Eles são bem mais novos, porque a preservação de fóssil na América do Sul é ruim, porque calor e umidade não combina com fóssil. Mas aonde que eles estão preservados tem tudo isso. Não, no Brasil tem equipamento, tem tudo para permitir. Não, não, não. É, tipo assim, quando o animal morre, aí depende de quais condições que ele encontrou na época. Por exemplo, pouco tempo atrás, sei lá, tem um mês, saiu um estudo publicando um artigo que extraíram o DNA de um mamute de 1,6 milhões de anos. O bicho estava congelado, que se chama de permafrost, que é um solo permanentemente congelado na Sibéria. está derretendo. Aí, assim, isso é impensável de fazer na América do Sul, por exemplo. A gente não vai ter, não tem coisa da cidade, mais ou menos, não tem geleira da cidade. Então, tipo, aí, aqui no norte, essa preservação é muito melhor. Inclusive, quase não tem estudo sobre o que eu faço na América do Sul por causa disso. Apesar que tem algum da Patag... Desculpa? Não, tem algum da Patagônia, sabe o que? Patagônia é salvo, porque Patagônia é seca e fina. por muito tempo. Então, o crescimento global não só vai nos prejudicar com o aumento dos índices dos oceanos, mas também vai nos impedir de ter algumas descobertas aí, ou não. Vai acabar gelendo, nós vamos achar aqueles negócios tudo ali bonitinho para a gente pesquisar. A gente vai encontrar mais coisa, porque cada dia, agora, eles acham alguma coisa descongelando nesse sol descongelado do Ártico. Então, você tem alguma coisa? É, alguma coisa... Exato, então, tipo, lá a preservação é fantástica, tem animal que você vê que tem, assim, faz que morreu ontem. Até sangue tem, assim, sangue líquido. Um bicho de 30, 40... Um bicho, sei lá, de 100 mil anos, 30, 40 mil anos até. A preservação é tão boa que tem as pessoas com a ideia errada de querer clonar o mamute, trazer o mamute de volta para a vida. Tem que achar um termo bom para isso tudo, senão... Ô, Flávio, você tem vontade de ir a campo fazer essas pesquisas? Porque você falou que você gosta de paleontologia. Se eu tiver oportunidade, sim. Mas a maioria dos... Todos os fósseis que eu vou analisar já estão aqui na universidade comigo. A minha pergunta é o seguinte. Você ainda o quê? Eu ainda quero muito no sudeste do Alasca, onde foi coletado. Se eu conseguir ir para a campo lá para procurar mais, seria um sonho. Você já conhecia a sua orientadora, por isso que você se inscreveu para participar da equipe dela? Não. Como aconteceu isso? Foi na internet, eu vi o nome dela na universidade. E aqui, você não... Você não pode contar com o orientador antes. Eu mandei e-mail para ela, eu perguntei, falei que tinha interesse. Ela falou para eu aplicar. Aí eu acabei sendo aprovado aqui. Aí eu juntei o time dela. Ah, o time já estava formado? Já. Mas, basicamente, agora, com o DNA antigo, eu sou o único que trabalha do time. então, tem outras pessoas que dão suporte, mas quem faz as pesquisas, quem faz análise, tudo caiu, cai tudo para mim agora, de adiante. O laboratório tem várias vertentes. E vocês aí, no seu laboratório da Universidade de Búfalo, é um laboratório top? Vocês têm tudo o que vocês precisam? Temos. Eu nunca vi faltar nada aqui. Eu sempre ouvi na graduação que kit de extração de DNA é muito caro. Aí, no Brasil, muito laboratório faz extração manual mesmo. Aí, eu tinha umas amostras para extrair aqui, que era de bicho atual, então, podia ser extração mais simples. Aí, o computador, ok, vou comprar um kit para você. Três dias depois, o kit estava na minha mão. Foi em todo cientista brasileiro. Eu só vi, assim, oh, meu Deus. Mas é bom que a gente faça valorizar, as pequenas coisas. O que, para aqui, é normal, para mim, eu fiquei fascinado. Mas isso te dá mais responsabilidade, né, Fábio? Você tem tudo à mão, você tem que produzir mais, né? Não, sim. A produção aqui é o pessoal que fica bem no pé. O contato do... Eles têm a imagem... A imagem que eles têm do Brasil, do setor de educação, ou científica, é qual? O que eles te perguntavam? Ah, lá no Brasil é como? O que eles te perguntavam ou perguntam ainda sobre nós? Então, minha orientadora, o marido dela também, esse pesquisador aqui, ele tem... Ele já trabalhou com o pessoal do Brasil. O que ele falava é que o pessoal era enrolado. E ele não gostava muito do trabalho deles. Mas eles não sabem muita coisa. Mas... Aí eu... Eu acabo compartilhando as coisas com a conexão do Brasil e... É tipo, outra realidade. O que é outra realidade mesmo. Até hoje eu fico chocado com as coisas. Mas falam do carnaval, né? No carnaval eles falam, né? Falam. Carnaval fala, praia fala. Agora também falam muito do corona, né? Que o Brasil não está muito bem, ouvintes? Vai, amado. Nem se fale. Melhor a gente não focar nesse assunto porque a nossa live está ótima. Eu estou aprendendo muito. Tenho certeza que vocês aí, nossos seguidores, estão aprendendo muito. Quem está lá no... Já compartilhou a live vai permitir esse conhecimento chegar a outras pessoas. Depois da nossa live vai pro YouTube. Não se esqueçam de se inscrever lá. E eu tenho muita pergunta ainda pra Flávio porque vou aproveitar, vou sugar a dele que a mãe dele falou que era pra tirar o couro. Fica à vontade. É. Ô, Flávio, só um minuto. Ah, tá. Os primeiros assentamentos que vocês conseguem ter noção aí nos Estados Unidos, esse cão descoberto já fazia parte deles? Não sei se a pergunta é essa. Assentamento que você fala é primeiros povoamentos. Povoamentos. O que tinha lá já era uma descendência desse? Provavelmente. Porque a gente... Porque nem eu te falei, o nosso cachorro, ele agrupou junto com os cachorros antigos, que dentro dos cachorros antigos, ele foi um grupo separado. que a data que a gente teve que esse cachorro se separou é muito antes de qualquer outro subgrupo. E é um indício que ele faz parte de um dos primeiros descendentes nas primeiras ligações de humanos. Mas... Sobre humano, eu vou ficar te devendo um pouco porque eu não tenho muitas informações. A história de evolução humana é muito complicada, então minha cabeça foca nas outras coisas. Mas eu sei que tinha humano na região também. Não muito longe de onde o cachorro foi achado tem um ser humano de 10.300 anos. O que indica que o humano estava na região também na época. E tem vários outros registros de humanos ao longo da Rota do Pacífico. Agora, vocês que pensam sempre depois, depois, depois vocês estão estudando e pensam qual é o próximo passo agora que você já sabe, já fez essa descoberta desse cachorro de 10.000 anos. Qual é o próximo passo? Então, a gente estudou nesse cachorro o DNA mitocondrial. Quando a gente estuda o DNA na escola, a gente lembra do A, T, C e G. o DNA mitocondrial tem 16.700 letrinhas. E ele é herdado pela mãe. Ou seja, então, é parte da história. Então, é a história materna do cachorro que a gente tem. Agora, a gente vai partir para o DNA do genoma inteiro do cachorro. Inclusive, vamos mandar a amostra hoje. Genoma é essa que começa de DNA. Sim, mas é enorme, maior do que o mitocrônidas, não? 2.3 bilhões de bases. De letras. Nós temos no Brasil boas em como chama? Mapear o genoma, não tem? Sim, sim. Acho que até liberado para mulher também. Aí, agora, vão inclusive mandar o material hoje para sequenciar ele. e aí, a gente vai ter 16, 2 bilhões de letras que vão dar informações. A gente vai conseguir se aprofundar muito mais na origem desse cachorro. Flávio, esta descoberta também pode vir a ser usada em benefício da saúde dos animais por algum motivo? Eu não estou... Eu quero saber a abrangência dessa... As possibilidades de uso do resultado dessa descoberta. também pode acontecer isso? Em relação à saúde, eu creio que não, porque o que a gente tem é basicamente um fragmento de osso de um centímetro. A gente identificou o cachorro, a gente sabe da importância da evolução dele. A área de mais fisiologia, coisa de saúde, infelizmente, o fóssil não preserva. Enquanto esse moço, esse senhor, qual o nome dele que descobriu? é Timóteo, Timóteo Ritam. Timóteo americano? Isso. Eu traduzi o nome dele para ficar mais fácil. Quando ele... Aonde que ele descobriu que você falou que quer ir lá? O que aconteceu, então, com o resto dos ossos? Já que lá tem um ambiente propício para preservação, será que esse bicho foi comido com alguma coisa, só sobrou esse pedacinho? Pode ser. Pode ser que teve... Porque a gente não sabe o que foi. É uma caverna. Quando a gente fala em caverna, pode ser que o animal morreu na caverna. Mas pode ser também que o animal morreu fora da caverna, veio uma chuva e levou tudo para a caverna. Pode ser que seja só o que um urso perdoou ele. Pode ser que simplesmente ele se quebrou todo e os outros segmentos não foram achados. Porque a preservação de fósforo é muito aleatória. Tem que ver se você vai achar um bicho inteiro. Tem que ver se você vai achar um pedacinho de nada. Aquela história que a gente vê nos filmes que achou um mosquitinho dentro de uma pedra. Aquilo é real? Sim, aquilo chama âmbar. é uma seiva de árvore que realmente tem insetos preservados. Mas DNA daquela idade não preserva desse jeito. A idade da época de dinossauro, DNA de dinossauro não preserva. Porque está mu... O âmbar é uma seiva de árvore que o inseto está... Aconteceu que o inseto estava comendo, estava por lá, só que ficou o inseto dentro e ficou. Porque quanto mais quanto mais antigo a gente está indo, o DNA realmente não vai preservando, mas a gente tem informação de proteína de dinossauro. Caí é um outro campo que eu não trabalho com, mas é interessante. Dá para ter informação genética de dinossauro por um outro jeito. Mas o que o Steven Spielberg fez é... O dinossauro é... É. Mas querem fazer o mamute. O mitocondrias que já está aí mapeado por vocês, não é isso? Agora vai ser o DNA. Isso. Vocês vão juntar o resultado dos dois esperando o quê? A gente vai poder ver mais profundamente qual é a origem desse cachorro. Mas por que é tão importante saber a origem e de onde que ele veio? Você está falando desde o começo e talvez você já explicou e eu não entendi. É, porque o cachorro a gente pode basicamente entendendo melhor a história dos cachorros a gente pode ter um ar indiferente sobre a história humana. Porque eles vieram... É. A gente vai conseguir ver tipo assim qual a porcentagem desse cachorro de proximidade com os cachorros da Sibéria que ele tem um ancestral comum com eles. Então, é isso que eu aponto. Oi? Desculpa, às vezes tem um delay e eu não consigo. Você está falando e eu estou... Ah, está, desculpa. Juntando os dois resultados vocês vão começar também partir para uma outra rota de pesquisa. Sim, aí fica muito mais intenso com muito mais informação porque a gente vai ter história completa. Porque agora a gente tem só a história materna. Mas se... A história só vem da mãe. só vem da mãe. E aí, Flávio, outros estudos que já chegaram em algum resultado hoje, que você falou que pode ir de acordo com a pesquisa, com o descobrimento, muda-se a realidade toda daquela história. Outros estudos que vieram antes desse, vocês conseguem beber dessa fonte para poder aprender também alguma coisa e usar no seu? Sim, sim. Tipo assim, saiu um artigo sobre cachorros pré-contato de 2018. A gente usou todas as sequências que eles usaram. Isso é uma fonte de informação preciosa. E a gente já tinha noção da relação desses cachorros com os cachorros siberianos. A gente não redescobriu as coisas. A gente acrescentou informação na história completa. Então, nada se perde. Nada se perde. tipo a ciência de DNA nossa já está depositada num banco de dados. A partir de agora, quem quiser baixar ela, consegue usar. É livre? Acesso é livre? Acesso é livre. Você pode chegar e baixar agora, por exemplo. É normal na ciência todas essas conversas ficam? Quando é em relação à sequência de DNA, sim. É um processo caro. Tem necessidade de sequenciar o mesmo bicho três, quatro vezes? Não. Então. Por que que... Ah, então talvez seja por isso, por ser caro. Que recentemente, eu não sei se foi com o Covid ou se foi um outro, que dividiu em vários laboratórios no mundo, cada um fez uma sequência de uma parte do DNA. É, eu não vi sobre isso, mas eu não vi sobre isso, eu não sei como eles fizeram exatamente, mas eu acho que foi... Eles sequenciaram de vários lugares do mundo para ver como o vírus estava se comportando. Eu realmente não sei o nível de dificuldade que sequenciar um genoma de um vírus. Todo genoma, todo DNA tem o mesmo número de... De que mesmo? De bases, de letrinhas, pode falar letras. Não. Por exemplo, o genoma de mamífero, ele é bem conservado no número, vai tipo de 2.3, alguns 2.5 bilhões de bases. Mas se você vai em planta, chega nos 10 bilhões. E planta também, às vezes, vai para 100 mil. Então, tem uma variação grande. Aí depende de o que vai ter de informação, o que vai ter de DNA lixo, que a gente chama, que são sequências que não fazem nada. Então, lá não atrapalha, mas... Então, lá. Você concluiu? Repete, por favor. Você, quando se interessou por esse estudo da sua orientadora e propôs lá, foi aprovado para participar, dessa banca, fala banca, dessa equipe? Isso. O que te atraiu mais? Foi a paleontologia? Foi... O quê? Eu sempre gostei de evolução e eu estava me interessando para o estudo de DNA e biogeografia estava também, estava ficando bem interessado. Aí, o que acontece? Quando a gente está estudando isso com bicho moderno, tem a limitação que a gente não sabe exatamente como que esses bichos, como foi o passado deles. Aí, quando a gente tem que crescer... A paleontologia eu achei sempre muito interessante, mas eu confesso que ela não me enchia os olhos por muito tempo, até que eu descobri que realmente o DNA criar de fósseis abre uma nova porta. Porque, por exemplo, a gente tem registro de urso antes do pico da última glaciação, durante e depois. Então, a gente tem que fazer análises temporais e, temporais, a gente tem que associar com eventos que aconteceram na região. e, por exemplo, tem uma época que ficou coberto de gelo o Alasca. A gente não tem resquício de nenhuma espécie. Aí, tipo, o DNA, a gente consegue datar até, tipo assim, muito mais para trás a origem das espécies. Que a maioria dos mamíferos já foram extintos. desses mamíferos que a gente tem que chamar de megafauna. A gente não tem mais. A gente tinha preguiça gigante no Brasil. Tipo assim, não dá para entender a evolução da preguiça sem passar por elas. E a Luzia também. Tem a Luzia? Tipo, o registro fósseo é crucial para isso. A gente consegue entender muito melhor como foi o processo de formação das espécies. E também como estava a gente consegue ter uma inferência como que era um ambiente na época. Porque se num lugar consegue achar uma preguiça gigante, a gente tem que ter condição de outrever lá. Sim. Se você acha várias preguiças gigantes, então significa que o ambiente era ótimo. Então, a gente consegue inferir como era o ambiente no passado, o que mudou. Por exemplo, também... Pode completar. Também o quê? Também a gente sempre fala que um dos motivos da megafauna ser extinta acreditava que eram os humanos. Os humanos começaram a caçar. Mas hoje a gente sabe que não. Os humanos interferiram? Sim. Mas foi a maior parte foi o clima. Natural. É uma evolução. Me fala o seguinte, as duas últimas perguntas que eu não sei como esse tempo voou. Uma hora, eu não sei. Nós falamos da evolução rápida da ciência nesse meio dessa pandemia atual que a gente está e eu te perguntei da importância do seu artigo ser publicado nessas revistas de referência. Mas também nós tivemos artigos que foram publicados errados que essas revistas pediram desculpa. A celeridade desses avanços aí também estão dando algum problema. Qual o cuidado que a gente toma? O que acontece é o seguinte, quando você publica uma revista, ela vai passar por revisores antes de ser aceito. Mas, obviamente, quando a gente está falando de um problema de saúde mundial, esse processo tem que andar um pouco mais rápido. Então, assim, mas também não adianta a gente ter três mil pesquisadores fazendo a mesma coisa. Quando esses estudos são liberados mais cedo, alguém já sabe, ah, tá, fizeram isso, deu certo, então eu posso expandir esse conhecimento por esse lado. Acontece, às vezes, alguma coisa que a gente fez uma análise errada ou nossa análise de dados foi muito limitada e não conseguiu expandir, mas é porque se aumentar a velocidade é para o mundo ter informação. Porque se todo mundo fizer essa mesma coisa, a gente estaria, Deus sabe como, nessa pandemia hoje. Então, isso não desmerece as revistas científicas, não, né? Não, não. Elas estão fazendo um papel crucial para essa pandemia. Agora, outra coisa, eu já ouvi falar sobre o carbono 14 que não é, os testes não são tão precisos ou confiáveis. Eu ouvi errado, porque vocês fizeram o teste aí no osso. A única forma de hoje testar a idade é esse, carbono? Tem outro jeito também. A gente, inclusive, testou bioinformaticamente, foi bem parecida a idade. que aí, quando a gente fala bioinformática, a gente está mexendo com frequência de mutação e bateu. A gente, obviamente, tem um período. Quando a gente fala 10.150, é a média desse período. Porque ele pode ir de tanto 9.900 até 10.400. Se eu não me engano, é isso. Ou um pouquinho menos para a média bater. 10.000. a gente tem dentro desse período. E, também, nessa região que a gente trabalha, tem muito bicho da sendo datado, tem também data um solo. Então, lá a gente meio que pode, assim, tem muita evidência que fala que a data é mais... A gente pode falar que é uma data mais ou menos precisa. Mas, sim, tem muitos outros métodos. Por exemplo, o carbono 14 só vai ter 40 mil anos. Então, depois disso, aí tem um... Nem sei mais os nomes dos outros elementos que usam, mas é do mesmo esquema. Perfeito. Meu querido, eu quero te agradecer esse tempo que você tirou e me dar a oportunidade de ter a minha primeira live internacional com um assunto tão importante para a humanidade, para a viçosa, para você ir representando a gente. Eu não sei se você tem alguma coisa a mais para falar, e com certeza tem, mas, assim, você pensou em falar e eu não te perguntei. Eu te pedi desculpa antes lá quando eu estava nervosa de como te entrevistar, porque, para mim, como comunicadora, é um desafio, mas eu quero muito te agradecer. Deixar esses segundos, nossa, tem uns segundos finais para você falar alguma coisa aí para a gente. Primeiro, eu queria te agradecer pela oportunidade, eu fiquei muito feliz e eu também estava muito nervoso antes, mas foi tranquilo. E é sempre bom compartilhar conhecimento e viçosa é a minha cidade, né? Então, é sempre bom falar para o pessoal daí. E é eu que tenho que te agradecer. Muito obrigado mesmo. Nós também te agradecemos. Eu quero que você seja feliz aí. Deixa eu ver aqui, o Fernando está falando parabéns, a Brenda e Flávio. Valeu, irmão. Fernanda, a família toda está aqui. Ah, Fernandinha, oi. Essa live, gente, está no nosso Facebook e vai depois para o nosso YouTube, se inscrevam lá. E sempre com bastante novidade, o canal Brenda Santonioni. Todos os dias a gente posta algo novo para vocês. E a Cimeis é a nossa parceria com a Floricultura Bicoíba, que eu agradeço muito. E essa live hoje teve o apoio da Luke Pet Shop e também da Marmoraria Carrara. Flávio, um abraço para você. Tudo de bom aí nos Estados Unidos. Quando quiser voltar a gente sinta-se à vontade, mas não sinta-se pressionado. Vai fazer ciência para o mundo. Pode deixar. Muito obrigado. Obrigado.